Beleza, beleza, aqui é o Alistoflui mais uma vez com um Pokémon Master EX aqui agora com a conta baleia. Eu tô fazendo isso agora. Tenho que ser sincero, esses desafios assim, às vezes é chato pra caraca. Porque eu sou muito ruim, cara, eu sou muito ruim, mano. Eu nem com essas unidades aqui limitadas, né, mais de 70% das unidades limitadas já lançadas no jogo. Tem nessa conta aqui. Ela pode ser sua. Só me procurar nas redes sociais aí, quando tal, que eu passo contato, você faz o negócio. E é isso aí. Tem todos os Master Fates, tem muito Poké Fates, tem muito Sazonal também, tá? Escuta o Sazonal que ele pegou, foi o... No Ano Novo. Então, no Ano Novo, teve os Poké Fates, os Poké Fates mais recentes que ele pegou, foi o... Foi o Iono, a Iono, né? Teve outros agora, eu não lembro agora, mas... A conta tá demais, conta tá demais. Então... Eu sou muito ruim. Algumas batalhas pode parecer fácil, Mas algumas eu... Eu tive que tentar fazer 5, 10 vezes até conseguir aquele resultado. Então... Dá a moral aí, gente. Então já peço seu like, comente, compartilhe, se inscreve no canal. E se é possível, seja membro, dá essa moral aí. E bora pro vídeo, é o que vocês querem ver aqui. E bora pro vídeo, é o que vocês querem ver aqui. E bora pro vídeo, é o que vocês querem ver aqui. E bora pro vídeo, é o que vocês querem ver aqui. E aí, tipo... E aí, tipo... E aí, tipo... E aí, tipo... Let's show them! Come on! Let's go! Take this! There! It's over! Do it! Vamos ver como você gosta de isso! Isso vai fazer isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Let's do it! And I'll turn it. There! Let's do it! Go for it. Hit that! Her future is shining! Let's go! Let's go! Go! Move for it! There! Do it! Let's have a fun now! Move for it! Now! Go! Go! Move for it! Go! Now! Do it! A CIDADE NO BRASIL 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 Now! Shock him! I let my guard down. Got it! Stand! Go! It's not this thing! Let's go! Help it! Go! Go! What can we learn? Go! You can do it! Tchau! Cat machine! Tchau! 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 Estamos tão fortes! Hahaha! Não há dúvida! Ata que não vai funcionar? Não há dúvida! E aí Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho